E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui é Davi, família do Votô, a Davi está na Vila do Cabral, uau! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é um sábado, estou de folga, graças a Deus, final de semana. E o Davi não vai pra escola hoje? É, e a mãe também não vai pra escola. A mãe não vai pra Clash. Onde nós vamos agora? Falar pra galera. Comprar pão, pão-bola. Olha a mesa. Vamos comprar ali um pãozinho pra gente tomar café. Agora é 10 horas da manhã, acordei um pouquinho tarde hoje. E é isso gente, se você é novo seja muito bem-vindo, tá bom? Já convido você pra se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. E deixa muito like e já comenta aqui no vídeo de qual a cidade que você está vendo esse vídeo agora. Aonde você mora. Já comenta aí que eu quero saber tudo dos meus seguidores, dos meus inscritos. Eu só não quero. Eu quero ver onde vocês moram. Você quer? Quer. Eu falo pra galerinha comentar. Eu falo pra vocês comentarem. Família da Latorre é muito forte. Ah! Aquela. Olha o tempinho de chuva que está aqui hoje. Agora não está mais chovendo. Mas choveu gente, choveu no editor. Ai que chuvinha boa. Ai é, chuvinha boa. Deixa eu ver quanto que está? Eu queria até nadar nesse... A gasolina hoje está 1,69 e o gasolho 1,61. Agora eu queria nadar nessa chuva. E aí faz uma piscina dessa daqui, ó. Você queria nadar assim? Ai credo. Vou comprar aqui um pãozinho. Pra cá, bebê. Aqui, gente, não lembro se eu vou mostrar pra vocês. Mas é que mudou a parte do pãozinho aqui. Tá bem mais bonitinho que os põezinhos. Agora tem os olhos também. Mas o pão que eu gosto bastante é esse aqui, ó. Um papo seco, que é 29 cêntimos. Esse pãozinho aqui é uma delícia. Esse aqui, ó. Esse aqui. A gente pega aqui. Esse aqui. Olha, agora os pãozinhos estão tudo aqui do lado. Ah, agora sim. Olha como ficou bonito, gente. Ali é os pãozinhos que a gente pega. E aqui é de pacote. Agora nem precisa ir ali longe correndo. É, porque agora o pão está aqui pertinho. Agora é só correr aqui e aqui. E aqui pega. Os pãozinhos que a gente pega aqui pra fazer lanche pras crianças é esse aqui, ó. Esse. Esse. É. Que bom. Tá um do ladinho. Gostei, sim. Tem um pão sovado, gente, que eu adoro. Qual que é? É esse daqui, ó? É esse? Não, eu acho que era esse aqui, ó. Não, não era, não, acho que era. Sovado, eu acho que não. Era um preto, era um preto, mãe. Vou comer o churrasco. Davi, tá cheirinho bom de quê? Churrasco. O cheirinho que eu sou de churrasco aqui, gente. Eu não queria comer esse pão, eu ia já falar assim com o vizinho. Aí, vizinho, já cheguei pro churrasco. Ele ia comer, já. A linguiça, a carninha. Cuidado, vem na faixa. Compramos pão, compramos o morango que ele quis. E a garrafinha de suco. E peguei um folhado de presunto e queijo que ele queria. Também deu 10 euros esse aqui. Então o morango aqui é meio caro, gente. Mas olha o tamanho do morango. Enorme. Vem, Dadá. E desci de novo aqui no Intermachê. Gente, eu fico até com vergonha às vezes. Porque o tanto de vezes que eu apareço ali naquele Intermachê no mesmo dia. É pra... não é pra brincar, não. Comprei agora uma mistura. Comprei um franguinho. Que franguinho aqui é barato, gente. Eu gosto. E é rápido de fazer, fácil de fazer. Comprei um franguinho, uns pimentões. E tô indo pra casa agora. Tá um ventinho aqui agora, mas o tempo tá bom. Não é o tempo de chuva. É um sábado. Olha que coisinha mais linda. Olha, gente, que lindo. E aqui, ó. Comprei essas coxinhas de frango. Que na verdade não é coxa. É a sobrecoxa, né? Que a gente fala no Brasil. Paguei R$3,87. E isso aqui, que a gente chama de coxa, aqui chama de perninha. R$2,92. E aí eu faço na panela de pressão. Com um pouquinho de açúcar. Pra fazer um caldinho. Pra ela ficar escurinha, o caldinho. E aí eu comprei aqui o pimentão. Comprei pimentão vermelho. E pimentão verde. Pimentão verde. E... Vamos ver o caldinho. Oito. Isso. Agora bora fazer o almoço. Gente, agora eu e o Diego vamos ali rapidinho comprar um negócio pra fazer no forno hoje. Porque hoje tá muito friozinho, né, Diego? Não, não vou ficar lá fora não. Hoje tá frio, hein? Hoje tá frio. Nós vamos buscar uma coisinha ali pra fazer. E como vocês viram, então assim, cadê? Vocês não vão falar onde vocês vão morar, né? É, vamos falar logo, né? Como tá no título, a gente já vai falar, tá? Então agora chegou o momento da gente falar pra onde a família Della Torre, onde? Qual é o lugar que a família Della Torre comprou o apartamento. Onde vai ser o nosso destino agora. Tá? Eu vou virar a câmera pra lá, porque a gente vai passar ali num lugarzinho bem bonito. E aí eu vou virar a câmera pra vocês acompanhando. E a gente vai falando, tá bom? Já comenta aqui qual o lugar que vocês acham. Agora é a última vez. Qual é a cidade que vocês acham que a gente vai morar? Algarve, Norte, Sul. Qual o lugar? Comenta aí agora. Que nós vamos revelar agora. Se você acertou, né? É, se você acertou, né? Porque no outro vídeo a gente colocou também, né? Muita gente... Tem gente que acertou. Porque já tem gente que acompanha a gente aqui no canal e já sabe, tá, gente? Porque a notícia corre. Corre. Notícia corre. Não adianta a gente manter segredo que não dá pra manter segredo. Porque a notícia corre. Fala pra um pro outro e aí vai. E agora eu vou virar a câmera aqui pra vocês acompanhando a vista e a notícia. Tá bom? Bom, gente. Tamo ali chegando ali. A gente vai dar a notícia pra vocês ali numa vista que é mais bonita, né? E é um lugarzinho que a gente sente falta, que a gente adora passar por aqui, né, Diego? E vai sentir saudade, né? Muita saudade. Até voltar pra passear. Porque muitas pessoas, muitos de vocês já sabem que nós não vamos ficar mais no Algarve, né? É, o Algarve foi um lugar que a gente viveu quatro anos, né? Mas sempre desejamos morar mais próximo dos lugares lá pra cima, né? Sim. E graças a Deus deu certo. Mas, olha, descartamos futuramente o Algarve, né? O Algarve, querendo ou não, é uma região muito linda. Olha, gente, que paisagem mais linda, né? É, então eu gosto muito daqui. A gente não queria sair daqui não, mas a gente vê um lugar futuro aí, né? Sim, aqui também, às vezes, ninguém sabe, né? O dia de amanhã, futuramente, quem sabe a gente não compra uma casa pra alugar. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas aqui é um bom lugar e se adaptar muito fácil aqui, né? Foi um desafio muito grande, né? Porque não é fácil em questão de trabalho. É longe de muitas coisas, né? Tudo que você tem que fazer. Se você tem um negócio pra fazer em Lisboa ou Porto. É horas de viagem. É longe, é horas. Mesmo que tenha aqui o aeroporto de Faro. Mas mesmo assim, né? Você tá longe ali do centro de Portugal. Então, é... É um lugar ótimo, turismo, muito gostoso. Chega o verão, isso aqui é uma maravilha. Tem uns pós e os contras, o inverno já é mais tranquilo e tal. Mas... Não tenho que reclamar do Algarve, não. Só, igual a Ness falou, né? É um lugar caríssimo, né? A gente aqui, os cidadãos aqui portugueses, como nós que vivem aqui, a gente paga o preço do turista que vem pra cá. Turista, né? É. Aqui pra vocês verem, mora muito em inglês. Os inglês tem, né? Eles vêm lá dos países deles lá, vêm com dinheiro, recebem até de lá pra viver aqui, que é barato pra eles, Portugal. Agora, nós cidadãos que vivem aqui, nós, imigrantes que vivem aqui, cidadão português, o Algarve é muito caro. E a gente viu essa diferença, porque a gente subiu lá pra cima, lá e comparei os preços, até o preço de mercado, os mercados aqui é um pouco mais caro. Os restaurantes aqui é mais caro. Então, você nota, assim, uma diferença. Aí, você imagina, se nisso, ni alimentação, é mais caro que dirá o preço da compra de uma casa, né? Com certeza, também seria aqui, seria muito mais caro. Então, essa foi uma das coisas que a gente não ficou pra cá, né? Que a gente não optou nem... Porque procurar, a gente já sabe mais ou menos os preços, que a gente até chegou a ligar. Mas, né, o que desmotiva a gente da compra da casa aqui é o dinheiro mesmo, gente, que aqui é bem mais caro. É um investimento ótimo? É. Mas eu vejo como investimento pra você arrendar. Pra viver, a gente já vive, né? Então, eu já tenho a ideia de viver aqui. Agora, se fosse uma compra pra alugar, né, pra turismo, nossa senhora, né? Pensava duas vezes, mas a gente tá atrás da compra de uma casa própria, né? E outra, muita gente falou também, né? Pra nós, por que a gente não compra onde a gente vai comprar, né? E aluga lá e continua morando aqui. Pra nós não é, gente. Porque a gente quer morar mesmo, né? Na nossa casinha, pra não ficar aquela coisa de muda pra lá, muda pra cá. Porque isso não é bom, principalmente pras crianças, né? Porque eles precisam ter o cantinho deles e morando na casa das pessoas, a gente não tem, né? Não, não tem. Eu não consigo ter privacidade, eu não sei porque. No Brasil... No Brasil, eu morei muito pouco de aluguel, né? Mas... Agora, não sei se é isso, sei lá. Mas não me sinto à vontade. Morando na casa que não é nossa, né? Não me sinto porque eu quero fazer as coisas e não posso, né? Quero comprar as coisas pro meu filho e não posso. A gente não sabe o dia do amanhã, como pode pedir a casa, pô. Então, por isso que eu corri atrás de realizar esse sonho, né? Cada um tem o seu sonho, né? Não é errado você morar de aluguel. Então, se você for ver no mundo dos investimentos, as pessoas falam que é melhor você alugar que comprar. Cada um tem seu objetivo, né? E agora, gente, sem mais enrolação, chegou a hora da gente falar, né? Antes, deixa eu só mostrar a nossa praia preferida, que é a praia da Salema. A praia que a gente mais gosta. Vai sentir saudade daqui? Ah, eu vou, hein? Top aqui, ó. Vamos sentir, gente. Muita saudade mesmo dessa calmaria. Uma paz, né? A natureza. É lindo. Tem várias pessoas também olhando aqui a praia. Surfistas ali também. Isso. Bom, gente, a gente queria fazer... A gente veio até aqui na frente da praia, né? Pra fazer o... Está frio demais. Pra falar, né? Com uma vista bonita, mas está muito frio. E não é nem um tanto frio. É o vento. E aí corta, né? Não dá certo o vídeo. O vídeo não fica legal. Mas, enfim, paramos o carro aqui mesmo. Mas de boniteza tem vários vídeos aí. Muito bonito. O que importa é a notícia, né? O que vocês querem saber. Qual é a cidade que a gente vai morar. E a gente... Por que a gente decidiu essa cidade? Então, é por causa da região central, né? Vamos dizer assim. A gente queria um lugar que seja, assim, próximo a várias cidades grandes, né? Pra quê? Pra valorizar um pouco também, né? Porque é uma compra, né? Não é um aluguel, né? Aqui no Algarve seria uma melhor compra? Seria, igual eu falei. Para investimento, né? Pra viver eu já vivo aqui quatro anos. Se não viver, eu vivia pagando aluguel e deixava o dinheiro guardado no banco. Agora, uma compra pra você morar, né? A primeira habitação nossa aqui em Portugal, eu queria uma casa que seria próxima a cidades grandes, né? E conseguimos, com muita luta. Não foi fácil. Disputamos esse apartamento com umas seis, sete pessoas, se eu não me engano. Todo dia o corretor... Vocês vão conhecer o corretor, né? Até refazer um vídeo. A gente tem um mês ainda pra ficar aqui, galera. Porque a gente deu a carta no serviço. Então, a gente tem que cumprir um mês. Por isso que a gente não foi pra casa ainda. É, vocês estão pedindo o tour, né? Ainda não dá, gente. Porque é longe daqui, né? A gente tá aqui ainda, porque a gente tem que cumprir nosso contrato de trabalho, tá? Então, tem que fazer tudo certinho. É, do mesmo jeito que a gente entrou, tem que sair tudo certo. É, por isso que a gente tem esse mês aqui ainda. Então, é... Vocês vão conhecer o corretor. O corretor, todo dia, ele mandava pra nós. Que, olha aqui, ó. Né? Tinha gente que queria comprar a vista. E o corretor é lá da cidade mesmo. Lá da cidade mesmo. É um... Cara... É uma pessoa incrível. Que a gente vai fazer um vídeo com ele ainda, porque ele foi sensacional pra gente. E eu falo que ele é irmão do outro que sempre ajudou nós. Aqui. É igualzinho, cara. Que é o Nuno de Sagres que sempre ajudou nós. Ajudou nós quando a gente veio também, que arrumou um apartamento pra nós. Mora em Sagres o Nuno. Então, é... A gente só tem que agradecer. Deixa eu acender aqui, viu? Agradecer ao corretor, né? Vocês vão conhecer ele. Então, é... Foi uma briga muito grande com esse apartamento. Então, o Algarve, a gente não... Não viu, assim, um momento de fazer... De tentar comprar aqui. Até então, o que a gente tem em dinheiro não conseguia chegar a um apartamento aqui. Porque aqui tá muito caro. Um T2, cento e... Um T2, duzentos, trezentos mil pra cima. Dependendo do lugar, da região ainda. É muito caro, né? Então, começamos a pesquisar. E achamos uma cidade que tá em desenvolvimento. Uma cidade que a gente foi lá umas três, quatro vezes por aí. É, isso aí. Andamos lá. Vimos o que nós queria, tinha, tá? Tem hospital, tem todos os mercados. Escola. Só não tem um mercadona, né? Só não tem mercadona, mas tem todos os mercados. Tem... Tem duas escolas. É. Tem... Faculdade? Não, é de curso técnico. Curso técnico. Tem um apartinho. Tem hospital, 24 horas. Que a gente viveu muito tempo aqui na correria com as crianças. Quando acontecia alguma coisa, não tinha hospital aqui onde a gente mora. É o centro de saúde, fechava 6 horas. E, fala lá, não é no norte. E não é no norte, galera. Muita gente achou que a gente ia para o norte, porque a gente também achou que ia... Pesquisamos muito lá. Muito, muito. A gente quase foi, na verdade. E dou uma dica. Muito barato os apartamentos lá também, tá? Achamos apartamento T3, 130, 135 mil. Mas, assim, apartamento para entrar e morar, não é para reformar. Ah, mas... Gente, a gente tá correndo de reforma. Tá correndo. Não sou contra, né? Cada um... Mas nós tivemos uma experiência com reforma. Que a gente não quer passar de novo. Ah, mas é... Não. Para você, cara, você tem que ter contato e muita grana. Se você quer um negócio com pressa, muita grana. Se você tem paciência, vai fazendo de pouquinho, bacana, né? Ainda vale. Mas, se você quer já morar... Cara, você tem que ter muita grana, porque você tem que contratar uma construtora. E aí, para você contratar uma construtora aqui em Portugal, é muito caro, tá? E se você quer pegar um pedreiro, a mão de obra aqui é complicada igual no Brasil. A gente tá correndo... A gente tá correndo de aula porque a gente tem uma experiência no Brasil, né? A gente... Quem acompanhou sabe. E aqui não seria diferente. Eu acho que até pior, porque aqui eu não tenho os contatos que eu tinha no Brasil. É. Lá eu conseguia ir no material de construção, conseguia fazer meu corre todo, né? Tinha coisas que eu fazia, agora aqui não. Aqui eu já ia ficar um pouco meio perdido. As coisas não é barata, ó. Todo mundo pensa que é baratinho, os negócios de obra não é. É caro, tá? Mão de obra aqui é caríssima. É mais caro que no Brasil, tá? Então, são coisas assim que eu falei, não, não compensa. É, porque muita gente deu a ideia para a gente comprar casa em ruínas, né? Alguma coisa do tipo. Isso, porque é bem mais barato. Não sou contra, mas eu tô correndo de obra. A gente não queria, a gente queria comprar uma coisa, um imóvel que a gente entrasse e morasse e a gente ter um conforto, né? Então, o norte a gente descartou, mas achando muitas coisas legais lá. Bastante mesmo. Muitas coisas legais. Tem amigo meu que viu lá para mim também algumas coisas, 130, 140, que a gente queria um T3. Sim. Mas, cara, eu vivo no Algarve e eu acho assim, a gente esteve no norte, um tempo atrás, não vi muita diferença. É. A não ser que tipo, não sei, não sei, mas eu não vi aquela diferença. Não sei se a gente já está se acostumando com o clima. Pode ser, com o clima da Europa, né? Mas eu acho que é em geral, o frio no Algarve também. A única coisa que é diferente é que aqui sai mais sol, né? E para o norte já é um pouco mais complicado. Então, descartamos o norte por questão que, uma, a gente não achou o que a gente queria, né? Que estava no nosso orçamento. Sim. E acabamos achando nessa cidade. Fomos lá três vezes, três ou quatro vezes, se eu não me engano. Vimos. O único problema da cidade é em questão que trabalho, né? É um pouco assim mais calmo. Mas tem as funções que a gente precisa, que a gente trabalha, que a gente tem experiência, né? A gente também calcula isso, né? Então, outras coisas. Tem tudo. Tem tudo. O que não tem é um shopping, tá? Porque o shopping, é igual eu falo, no Brasil eu não morava perto do shopping. Também não morava do lado do shopping, né? Porque morar do lado do shopping, meu Deus do céu, é caro, né? Claro, em qualquer lugar. Então, a gente também não... Também a gente não vai viver no shopping, né? Dentro do shopping, né? Muita gente vem pra cá, ah, mas eu quero uma casa do lado do shopping, gente. Meu amor de Deus. O shopping é pra passear, minha gente. É pra ficar lá dentro. Não vamos ultrapassar as coisas. O que tem perto dessa casa, vocês vão ver. São tudo que a gente precisa tá lá perto. Depois a gente vai fazer um tour certinho. Muitas coisas a gente vai a pé. Então, foi um dos melhores investimentos, assim, que eu fiz. Que eu falei, olha... É verdade. E a cidade é? Então, a gente já descartou Algarve, já descartou Norte. Não é dentro de Lisboa. Quem tá pensando que é Lisboa, não é Lisboa. Mas o nome da cidade é... É... É uma cidade que a gente pesquisou muito tempo, né? A gente viu um vídeo que a gente pesquisou um tempo atrás, né? Já tinha pesquisado através de um vídeo de um influencer que a gente tinha seguido. É que a gente até foi num evento. Sim, a gente viu um vídeo, né? Do Igor Siqueira, que é o estúdio em Portugal. E ele falando dessa cidade. Depois a gente viu um vídeo de um outro casal também, né? Como que era o nome do rapaz? Eu não lembro. Não lembro. Mas gostamos bastante. Gostamos da cidade. Ele fez um tourzinho lá do apartamento. Também o valor. E a gente se interessou. Tipo, ai, ali então um apartamento é barato ali naquela cidade. E começamos a analisar. Falei, olha, tem tudo. É uma cidade que tá em desenvolvimento. Você tem que olhar isso. É. E tudo que uma cidade ali que tá crescendo, você vê que tá chegando muita coisa. Quando você vê chegando muito comércio, é porque tá em desenvolvimento. Então, pesquisamos tudo isso, analisamos isso. Valores, ótimo, tá? Não achei valores melhores que aquele ali. Muito bom mesmo. A gente vai tá próximo... Vai tá 1h20 de Lisboa. 40 minutos... 45 minutos de Fátima, se eu não me engano. Acho que 50 minutos de Leiria, né? É um porco ali também. Mais à frente você tem Nazaré. Tem outras regiões ali bem próximas. Então é Abrantes. Abrantes é uma cidade bem central. Parece que do lado ali tem a Vila do Rei. Que é o centro de Portugal mesmo. Então estamos no centro de Portugal. Centro. E você estando no centro de Portugal, você vê muitas opções. Opção pra ir pra Lisboa. Você tem opção pra subir pra Porto. Você tem opção pra ficar no meio ali. Marinha Grande. Tem várias outras cidades ali muito bacana pra ir. Uma cidade que tem aí 34, 35 mil habitantes. Gostamos. O único desafio que não tem muito trabalho assim. Aquela... Que a gente viu até agora, né? Que até agora, é. Que a gente viu escutando, né? É, escutando as pessoas falarem. Mas é igual eu falo. O que a gente precisa, a nossa função tem. Mas o que também foi falado. Quando a gente veio pra cá, também falaram que não era bom de trabalho. A gente trabalha até hoje no mesmo trabalho. Então acho que depende da gente. É. E agora mudou também, né? A gente hoje tem a documentação, tá tudo certinho. É, é. Tem carta de recomendação. E vontade de trabalhar. E vontade de trabalhar. Então é... A nossa compra foi lá. Vocês vão conhecer. É, depois a gente vai mostrar. Depois a gente vai mostrar pra vocês. É. O valor a gente vai falar lá na frente. No próximo vídeo. Vocês vão também ficar de queixo caído. Que não achavam... Pra mim foi um achado. É, foi um achado esse valor, gente. Foi um achado pela região que eu moro. A região que eu andei pesquisando. Foi um achado. E pelo apartamento, né? Né? Então, tipo assim... Foi a Brantes. Gostamos muito. Uma cidade que pras crianças eles vão amar. Sim. Porque é calma. Não tem aquele vucu-vucu. A gente tá correndo um pouco do vucu-vucu. E... Olha. Só tenho que agradecer a Deus. Porque... Pela oportunidade. Foi a primeira visita. E a gente não correu mais atrás de nada. Foi a... O único apartamento que a gente fez a visita. É o apartamento que a gente gostou. E que deu certo, gente. E deu certo. A gente não fez visitar mais nenhum dos lugares. Porque a gente bateu o olho naquele e falamos. Eu acho que é esse. Pronto. Graças a Deus deu certo. Mas depois a gente vai falar. Como é que foi o processo da documentação. E quais os documentos. Que a gente precisou. E o valor que a gente precisou. Pra dar entrada. E eu falo um negócio pra vocês, viu. Tem muitas coisas que a gente fica sem informação. Mas você brasileiro que tá aqui em Portugal. Você consegue. Não é difícil, não. Não é, gente. Não é. Não é difícil. A gente vai falar pra vocês como... Porque foi um planejamento. Foi um planejamento. E a gente vai passar pra vocês tudo aqui certinho. Pra ver que você aí pode conseguir. Também consegue. E às vezes tá meio perdido. Claro. Às vezes você só precisa de uma dica. De uma orientação. Pra conseguir também comprar seu imóvel aqui em Portugal. E aqui é um dos melhores investimentos hoje. Através dessa crise de habitação. E é isso, gente. A gente queria muito. A gente tava ansioso pra contar essa novidade pra vocês. Tá bom? E quem acertou já comenta. Eu acertei. Porque tem muita gente que já sabe que a gente vai morar em Abrantes. Já tem vizinhas já que já sabem que a gente vai morar lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta bastante o que você acha de Abrantes. Se você conhece Abrantes, me diz aí o que você acha dessa cidade. Sobre relação de emprego. Como... O que é a cidade? Comenta aí as sugestões. E segue a gente lá no Instagram. Que lá a gente também posta várias coisas. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.